Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a festinha de 3 anos de Malu, que algumas pessoas estão me perguntando se vai ter, se não vai ter, qual o tema. Então, eu vim contextualizar vocês. Desde o ano passado, eu peguei uma promoção super espetacular do Game Station, de um shopping daqui da Redondeza, da região metropolitana. Só que aí, entrou na pandemia, e a festa dela será dia 22 de novembro. Estava agendada lá no shopping para esse dia. E aí, eu ainda não sei quando vai abrir, se vai abrir. A minha festa é para 88 pessoas. O espaço que eu reservei foi o maior. E eu não sei se abrir vai comportar essa capacidade de pessoas que o meu evento pede, né? Então, eu achei por bem adiar a festa de Malu para o próximo ano. E o tema seria tema casinha de bonecas. Ela ama brincar de boneca. Se você assistiu ao vídeo onde eu fiz uma entrevista com ela, eu pergunto qual a brincadeira preferida dela. Ela fala que é brincar de boneca. E ela é louca, apaixonada por bonecas. E eu perguntei, filha, qual o tema da festinha que você vai querer? Ela disse, ah, eu quero minha festinha de bonecas. E aí, foi justamente o tema que eu tinha pensado e casou direitinho. Eu deixei uma caixinha, né? Pedindo sugestões, porque eu vou mudar, já que eu vou mudar o local. Estou pensando de fazer aqui, na minha casa mesmo. E aí, eu já estava pensando para o ano que vem, a possibilidade de fazer uma festa com artes, que é uma coisa que ela ama fazer, é pintura. Pintura com tinta, brincar de tinta mesmo. Todos os dias, praticamente, ela me pede para brincar, de fazer arte, atividades com tinta. E aí, eu disse, já que eu remarquei a festa dela para o ano que vem, então eu vou trocar o tema. Fazer, tipo, pensei muito no tema pintor do mundo, que tem tudo a ver com ela, né? Deus, ele planejou ela para a nossa vida. Não foi planejada por nós, mas foi planejada por Deus para nós. Nossa vida estava escura, sem brilho, sem luz. Sem luz, sem vida, sem luz, por causa da perda, né? Estávamos de luto quando ela veio trazer cor para a nossa vida. Deus pintou ela na nossa vida. Então, eu acho que tem tudo a ver com a música, né? É o maior pintor do mundo, está pintando a minha história. Ela não tinha cor. A Cruz foi o pincel do autor. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa vida, né? Ele realmente trouxe cor para a nossa vida com a chegada de Malu. E ela ama a arte. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso. E aí, o que é que eu pensei para a festa dela? Aqui em casa é um espaço bem menor do que seria no shopping. Então, eu pensei de fazer uma festa especificamente para a criança. Como a gente ainda está, assim, não está mais no auge da pandemia, mas ainda a gente tem que ter os cuidados, eu pensei de fazer marmitas, fazer um bolo fake. E aí, na marmita, eu já colocar as guloseimas das crianças. As guloseimas não, né? A comida da criança. O bolo, quem sabe, ou salgados. Eu ainda não pensei ao certo na comida. E aí, fazer oficinas de artes com as crianças. Eu pensei em fazer oficina de pintura. Então, sei lá, com tinta guache e tudo mais. Pensei em fazer oficina de massa de modelar. Então, pegar uma das receitas aqui do canal e colocar para as crianças fazerem. Eu acho que vai ser bem legal. Pensei também das crianças fazerem alguns doces da festa ou pintar alguns doces da festa. E eu mesma vou fazer tudo. Tanto de decoração, quanto de... De... Painel para a festa, decoração, lembrancinhas. Tudo eu quero fazer. Como eu fiz no ano passado. Eu fiz muita coisa, né? Esse ano também. E eu quero que a criança leve os presentes. As lembrancinhas, eu pensei de ser tudo o que ela produzir na festa. Ela levar para casa. Seja os doces. Os doces que eu digo assim. Eu pensei de fazer uns biscoitinhos amanteigados e colocar a pasta americana em cima. Para fazer tipo uma tela. E aí, eu pintar e elas... Eu desenhar. E elas pintarem. Porque vai ter criança tipo a idade de Malu ou menor que não vão saber desenhar, né? E aí, eu quero decorar com esses doces. E elas... Na hora, pintar. E já levar para casa. Eu acho que vai ser bem legal. As telas que elas pintarem. As artes que elas fizerem durante a festa. A massinha de modelar que elas produzirem na festa. Elas já levarem. Então, eu peguei algumas sugestões no Pinterest. De ideias. E eu acho que vai ser uma festa assim. Bem legal. Talvez eu vou produzir o vestido da festa de Malu. Eu pensei de comprar um vestido branco e fazer desenhos e ela pintar. Eu não sei ainda como é que vai ser. Mas tem algumas ideias. Talvez se eu achar o vestido pronto. Com desenhos, tipo pintado à mão, sabe? Aí eu já comprei pronto. Porque eu quero coisas práticas e fáceis de fazer. E que sejam também bastante econômicas. Eu estava vendo aqueles estojos de pintura para a criança levar. Assim, ser mais uma lembrança. Mas aí eu vou fazer cotações de preço. Porque talvez vai sair mais caro. Mas eu quero realmente investir em coisas que as crianças possam fazer aqui em casa, né? E aí eu estou pensando em não fazer mesa e cadeira. Botar mesa e cadeira. Deixar os pais espalhados aqui pela minha casa. Colocar cadeira só. E umas duas ou três mesas de apoio. Eu, na minha casa, tenho três mesas, né? Tenho a minha mesa que é gigante. A da sala. Tenho uma mesa menor no meu terraço. Que ela é de plástico. Ela é móvel. E também tenho a mesa da cozinha. Então, estou pensando em usar essas três mesas de suporte. Para os adultos comerem, lancharem, sei lá. Mas o objetivo é deixar eles espalhados pela casa. E usar a parte da frente para fazer. Mas deixar livre com atividades para as crianças. E aí, depois das atividades, pensei na gente fazer a festinha, né? Cantar o parabéns para ela. E servir a comida já nas marmitas. Para que as pessoas não fiquem se servindo. Ou não sirva passando de mão em mão. Já está o kitzinho pronto de alimento. Para evitar esse contato mais, né? Com as pessoas. E também é mais prático. Porque eu não vou precisar de ficar servindo várias coisas, né? Vou ver se eu consigo uma suqueira emprestada. Até já tenho amigas que tem. Que já me ofereceram. E aí, eu tenho esse aparador também aqui. Que eu posso dispor das marmitas aqui em cima. Colocar a suqueira. E cada um pegar o seu. E fica bem mais prático. Bem mais à vontade. Uma coisa assim, bem prazerosa. Para que as crianças em si se divirtem. E malzinha também, né? Não vou chamar muitas pessoas. Vai ser um número bem reduzido. Por causa do espaço que eu tenho aqui. E também vou chamar, dar preferência. As pessoas que tem crianças da idade de Malu. Ou a idade aproximada. Que realmente são amigas delas. Crianças que ela tenha mais intimidade. Que ela goste de brincar e tudo mais. Então, infelizmente, adultos queridos. Mesmo da família. Eu vou chamar realmente só... Assim, os tios mesmo. Que são meus irmãos. O meu cunhado. E as digníssimas esposas. Meus pais. Os avós, né? Me avisa. E basicamente vai ser isso. E as priminhas pequenas. Então, espero que vocês tenham entendido aí a ideia. Eu vou deixar algumas fotos sugestivas aqui. De ideias, inspirações que eu estou tendo. E aí vocês vão ver. Não se preocupe. Porque eu vou comprar as coisinhas. E vou mostrar aqui para vocês. Como todas as festinhas. Eu vou fazer o passo a passo. Ensinando a fazer. E vou tentar filmar montando. E durante a festa também. Não se preocupe. Porque eu vou filmar. Tá bom? Então, espero que vocês gostem. E fiquem aqui. Se inscrevam no canal para não perder nada. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.